Falei que foi maneiro, a gente passou o dia todo hoje lá, né? Também faz um tempo que a gente não via ela. Depois que a gente se mudou, eu tanquei 6 meses e a gente não vê ela. Tô vendo sono. Que isso? Tem alguma coisa lá na frente. Não dá pra ver, tem uns 3 carros. Nossa, tá tudo alagado ali na frente. Que merda, cara. Tá vendo o fiscal, deixa eu abrir a janela. Oi, boa noite. Opa, boa noite pra vocês. Então, como vocês puderam reparar, ela alagou tudo ali na frente. Então, não dá hipótese alguma de vocês irem por lá. Se o caminho de vocês irem por lá, tá? Então, eu preciso que vocês vão pra direita e seguem o caminho por lá. Não dá pra voltar, não dá pra ir e seguir pra frente. É só ir pra direita. Tá bom? Senhor, desculpa. É que o nosso caminho pra nossa casa só dá pra gente ir por esse caminho reto. Então, sugiro que vocês irem pra casa de alguém ou um hotel, porque realmente não dá pra seguir pra frente. Boa noite. Tá, boa noite. Obrigado. Caraca, que merda, cara. E agora? Não, ele falou que não dá pra fazer o retorno. Não dá pra virar. Tem que ir pra direita. Caraca, cara. Pera, deixa eu virar aqui. Não, vida, não dá pra gente ir por ali porque... Porque a nossa casa não é por ali. Não dá pra gente ir. Caraca, agora. A gente vai pra onde? Eu nunca ia por esses pontos, não. Pera aí. Vem aí no GoMaps se tem alguma terra aqui perto. Que aí qualquer coisa a gente vai pra lá. Ah, tem um estacionamento ali, ó. Será que pode estacionar lá? Ah, vou estacionar aqui. Conseguiu ver? Deixa eu ver. Nossa, só aí? Caraca, cara. Uma hora e meia de carro pra gente dormir no hotel. Duas horas da manhã. Caraca. Uma hora que eu vou desculpar. E o que? Vai, tá de sacanagem com a minha cara. Tá tudo dando errado hoje. O Brasilinho tá acabando. Sério. Não tô vendo um posto agora, ver se tem um posto aí aqui perto, envolve o Maps V, por favor. Caraca, cara, que sacanagem. Também a gente resolveu vir pra casa tarde, depois da chuva ter piorado. Peraí pra gente ter dormido lá na casa de sua mãe. Nem que ela insistiu, viu? A gente que não quis porque tem que acordar cedo pra trabalhar. Ai... Ah tá, meu carro não vai andar isso tudo não. Não vai. Caraca, e agora? Ó, chegou até piorando. É pior que eu tô com fome, cara. Ó, gente. Yeah, tem um mercado ali. Bora lá rapidão. Comprar alguma coisa pra gente comer. Se a gente for pedir alguma coisa pra comer, não vai chegar aqui. A gente vai descer, vem pra você procurar juntos. Bora. Minhojo? Tá, mas como que a gente vai fazer um miojo? Não. Acho melhor a gente comprar uma coisa já pronta pra dar menos trabalho. Sei lá, agora eu compro algum biscoito. Não sei. É, né? Vendo assim, é a única saída. Não dá pra gente dormir em outro lugar. Eu acho. Não tem pausada aqui. Não tem hotel. Não tem motel aqui perto. Não, mas também dormir em motel não faz sentido. É... Ó, vai ter que ser o seguinte. É... Amanhã de manhã... Eu ligo pro... Pra loja de gasolina, né? Que vende não, né? Que bota gasolina. Esqueci o nome. Pro posto de gasolina. É... Ligo pra eles, porque essa hora não tá aberta. Ligo pra eles, eles vêm encher o tanque. E aí... A gente vai pro... Direto pro trabalho. Ou a gente pode ir pra casa, se tiver melhor a estrada. E... Depois ir pro trabalho. Entendeu? Ah... Cê... Cê tá com vontade de fazer xixi no banheiro? Também tô não. Melhor, né? Ó... Peguei minha comida. Vai ser biscoito mesmo. Vai ser o jeito. Eu acho que eu vou... Pegar algum refrigerante pra beber. Ai... Fecha, fecha, fecha. Fecha porta, fecha porta. Fecha, cara. Que chufarada. Amor, é só a gente... É... Botar pra trás esses bancos. Banco da frente ou de trás. Ah... A sua mãe te mandou uma manta. Então... A gente pega as nossas mochilas. Faz de travesseiro. A manta que tua mãe te deu. A gente se cobre. Ah... É bom que aqui dentro tá quentinho, né? Lá fora... Lá fora tem um frio do cão aqui. Tá quentinho. Tá quentinho. Ela é uma irmã. Ela é uma irmã... É... Não é de sangue, né? Mas... Ela tá grávida. Tá de dois meses, eu acho. Pera aí. Vamos deitar logo. Deixa eu... Deixa eu... Afastar o banco aqui pra trás. Ah... Ah... Pronto. Vou pegar a mochila aqui. Vem cá dentro do meu peito. Se cobre. Vem cá. Pelo que... Eu vi... Vi não, né? Pelo que eu vi... Que eu tava na casa da minha mãe esses dias. E eu vi ela falando... Com uma daí um telefone. Pelo que eu ouvi... O pai da criança não quis assumir criança, tá ligado? Sacanagem pra caraca. Mó merda. Isso aí, mó caô. Mas... Enfim. Ela não tava trabalhando, né? Aí ela vai... Tá começando a trabalhar e tal. Eu vou ver se eu consigo... Eu não, né? Vou ver se o chefe consegue um emprego de staff pra ela lá na empresa. Se bem que vai ser difícil, mas... Vou tentar. Minha mãe tá ajudando ela pra caraca. Tá... Tadinha. Ela mora sozinha, cara. Ela namorava esse garoto já tinha uns dois anos. Mas... Na hora que ela engravida... Né? Não planejado, obviamente. Mas na hora que ela engravida, ele mete o pé. Sabe? E aí eu andei fusticando o Instagram dele e ele tá com outra. Só que ela não sabe ainda. E se ela souber... Ai... Tadinha. Quero nem pensar nisso. Ela vai ficar mais arrasada ainda. Ela já mandou avisar que a gente vai ser os patrinhos do PP. Aham. Aham. Ela falou que... É... Aham. Eu sou fofoqueiro, meu amor. Ela me avisou que... Ela falou que... A gente... A gente... Com a Nome. Que ela tem um movimento pela gente. Que admira... Nós dois. Como um casal. Enfim. E aí... Vamos ser padrinhos e madrinhas do PP. Olha que fofo. Dindinha. Dindinha. Imagina. Ai que fofo. Que fofo. Aham. 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 Te falar. O teu aniversário ta chegando né? Não ta chegando. Chegando. Mas ta perto. É... Que que tu vai querer assim? Tu vai querer sair... É... Ficar em casa. Fazer festa. Aham. Viajar pra onde? Ah... É boa. É boa. Boa. Verdade. A gente pode ir pra Europa. Ou sei lá. A gente pode ir pra outra cidade. Reclama que eu sou fofoqueiro. Mas você passa de mim né? Sim. Deixa eu pensar aqui. Só tem uma... Cara. A minha mãe. Ela tem um monte de amiga velha né? E... Uma das amigas dela se chama Darcy. É um nome estranho. É um nome estranho. Mas se chama Darcy. E... Esses dias... Eu tava... Ouvindo... Eu tava ouvindo uma gritaria né? É... Foi até no dia que a gente foi na casa da minha mãe em vida. Foi... Semana retrasada. Eu juro que eu esqueci de falar disso. Agora que eu lembrei. É... Então. A dona Darcy. Ela tem acho que... 65... 63 ou 65 anos. E aí. Ela tem um marido. De 70 e poucos anos. Tá ligado? Os dois são velhinhos. Não eram sozinhos. Nunca tiveram filhos. Não tem filhos. Nem nada. É... Aí. A gente tava lá na casa da minha mãe. Eu tava na sala. Vendo filme com ela. Eu tava dormindo até. Por isso que você não ouviu. Aí. Do nada. Eu escuto uma gritaria. Uma gritaria. Assim. A voz da dona Darcy. Aí. Como eu e minha mãe né? Nós fomos... Curiosos. Digamos assim. A gente foi lá fora ver o que que era. Quando a gente foi lá fora. O portão da dona Darcy tava escancarado. E simplesmente a gente só escutava a gritaria dela. Aí. A gente só ouvia. Ah. Seu filho da mãe. Seu escroto. Não sei o que. Só que não falou filho da mãe né? Xingou. Aí. A gente só escutava isso. Só escutava... Xingamento. Tá ligado? Palabrão. E aí. Quando eu fui. Quando a gente entrou né? Porque o portão tava escancarado. E a gente falou. Pô. Vou entrar né? É melhor do que nada. Porque sei lá. Vai que acontece alguma coisa. Quando a gente entrou. O marido da dona Darcy. Tava simplesmente. De cueca no sofá. Com uma novinha do... Tava simplesmente ele. Sentado no sofá. Tava. A dona Darcy gritando assim. Gritando. Berrando. Tava com a cabeça vermelha. Já com a cara vermelha. Deixando gritar. E aí. Do lado. Tinha uma novinha. Tá ligado? Não. Não tava pelo lado não. Tava. Sei lá. Tinha aquilo ali. Um bode. Uma lingerie. Sei lá. Bom. O marido. Acho que já é ex-marido da dona Darcy. Tava traindo ela cara. Mano. Que sacanagem. Pô. Um senhor de idade velho. Pelo amor de Deus. Um senhor de idade. Traindo a dona Darcy. Como uma novinha cara. Eu fiquei pensando assim. Refletindo. Que. Merda. Caraca. Meu irmão. O que. Na hora eu fiquei em choque. Tipo. Eu só ficava de boca aberta assim. É. Parado. Eu tava parado cara. Tipo. Uma estátua. E minha avó. Minha avó. Minha mãe. Tipo. Indo lá. Parar a dona Darcy. Tal. É. Aí. Do nada. Do nada. A dona Darcy pegou um pau. Tá ligado? Uma madeira. De tamanho de não sei o que. Pra bater na menina. Tá ligado? Na novinha. Pô. Garota de idade. De ser neta dela. Cara. Aí a menina. Colocou a roupa. Rapidão. E foi. E foi embora. E eu lá. Parado como estátua. Olhando pro marido. Da dona Darcy. Tipo. Cara. Que merda. Que você fez. A tua idade. Cara. Trair na casa. Da tua mulher. Mano. Sério. Ai. Que sacanagem. Esse dia foi pica. Aham. Pra tu ver que até os velhos tão traindo as velhas, cara. As velhas não, né? As senhoras de idade. As idosas. Tu acha. Que. Eu vou esperar ficar velho pra te trair? Ai. Eu tô brincando, vida. Nem novo. Nem adulto. Adulto eu já sou, né? Nem adulto. Nem velho. Nem idoso. Nem morto. Que eu vou inventar de fazer isso contigo, tá? Ai, cara. Eu deveria ter filmado tudo. Ai, eu não sei como ela tá, cara. Minha mãe nunca mais falou dela pra mim, então... Tem que perguntar pra ela. Pra ver se ela tá bem. É o teu celular? É o meu. É a sua mãe. Vou colocar no meu avós. Oi, sogra. Então, a gente ainda não chegou em casa. E a gente nem sabe que a gente vai chegar hoje. É que houve um imprevisto, né? É... Na avenida que a gente ia pra casa, na direção da nossa casa. Alagou tudo. E... Não deu pra gente ir. A gente tá num estacionamento aqui. Dormindo no carro. A gente vai dormir daqui a pouco. É... Então... Perigoso? Eu acho que não, né? Porque eu acho que ninguém teria coragem de roubar alguém numa ventania dessa. Não tem ninguém na rua. Tipo, tem uns carros aqui do lado também. Porque eles estavam lá na avenida. Então, eles também, eu acho que pararam aqui pra descansar. Então... Tua filha tá aqui do meu lado. Quase dormindo. Por isso que a senhora me ligou. Pensou que ela já tava dormindo. É... Ele dormindo. A senhora sabe como é sua filha, né? Não, não dá pra gente ir pra aí. Porque também não dá pra dar retorno. Porque tá alagado também. Mas a gente vai dormir aqui de boa. Daqui a algumas horinhas. Ou que... Umas três, quatro horinhas a gente já acorda mesmo pra... Ir pra casa e ir pro trabalho. Tá bom. Só gravar lá e descansar que já tá tarde. Beijo. Tchau. Ai... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá bom. Eu vou dormir Vem cá, você ajuda aqui no meu peito Coloca o seu preto Coloca o seu preto Pronto Vem cá Boa noite, tá? A minha consola de perto eu te acordo pra gente participar Te amo Tô 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Amém. 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 Amém.